O turbante na cabeça de Dona Ana não é um simples adereço, representa a identidade cultural que foi trazida pelos escravos quando vieram da África. É símbolo de resistência e luta contra o preconceito racial, algo que veio a somar com o assunto abordado a partir de agora. Vale lembrar que hoje existe muito racismo, muita discriminação, isso não pode mais acontecer. Estamos no final de 2023 e por conta do visual e tom da pele, os negros ainda passam por uma série de preconceitos, algo que a comunidade do bairro Francisco Coelho, bairro pioneiro de Marabá, onde grande parte da população é negra através do movimento de mulheres e apoio coletivo da consciência negra, tenta de todas as formas combater. O jeito bem-humorado de Dona Ana é mais uma forma simpática de quebrar o racismo por aqui. Isso é muito importante porque na realidade, o cabelo seco, é o cabelo seco, são essas pessoas negras, né, e que lutam contra tudo isso. A gente agradece o Francisco Coelho que veio do Maranhão e trouxe essas negonas igual eu, né? Dona Ana brinca quando tem de brincar, mas também fala sério e até briga quando precisa para defender aquilo que é seu por direito. Sem medir esforços, luta por políticas públicas e por mais respeito. Ela é uma das pessoas envolvidas para fazer do dia 20 de novembro uma data especial por aqui. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, e motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial a lutar por igualdade. A data não é a primeira vez que é lembrada por aqui. Esse será o décimo terceiro movimento em alusão ao Dia da Consciência Negra. O evento acontece aqui, na Orla do Encontro dos Rios, através de uma vasta programação. De acordo com Dona Ana, parte dessa programação acontece logo no período da manhã. E a nossa programação no dia 20 vai ser a partir de 9 horas até meio-dia. O pessoal vem, as dandaras, vem fazer tranças, cor de cabelo. O Eric vai pintar as camisas, tem que trazer a camisa branca para ele poder pintar. É uma coisa muito bonita, referente à consciência negra também. E à noite a programação cultural mesmo vai começar às 18 horas. Essa programação, nós temos uma abertura, nós vamos abrir e em seguida vai ser o Cundin, que é o Conselho da Mulher. E aqui fica o convite a todos. Gente, por favor, não falte, venham junto com a gente, venham assistir o que vai ser maravilhoso. Vai ter a Negra Melodia cantando com a gente, a Nenzinha, a Geânia, o Boi Bumbá. Menina, tantas coisas que vão acontecer nesse dia que a gente vai ter o desfile da nossa beleza negra mirim do cabelo seco. Gente, vai ser formidável, vocês não podem perder. E tem outras atrações, que aí é segredo.